Estamos aqui no Colégio Santa Dorotéia, o colégio que era o Colégio das Damas, o Colégio Santa Dorotéia em Pesqueira, o Colégio Feminino, que hoje também está completando seus 95 anos. Aqui o pessoal está se completando junto com o pessoal aqui do Colégio Estadual Cristo Rei para realizar um desfile na cidade em comemoração aos 95 anos dos dois colégios. Aqui é o grupo do Colégio Estadual Cristo Rei que está na concentração e ali do outro lado nós temos a banda que vai ser a banda do Colégio Santa Dorotéia, não o Estadual Cristo Rei. Aqui os meninos estão esquentando aqui os tamborins, estão se preparando, seria de 4 horas o desfile, mas tudo indica que vai sair às 5 da tarde. Mas é isso, Pesqueira hoje está em festa por duas grandes instituições educacionais e estão completando 95 anos de educação em Pesqueira. É isso que estamos aqui realizando hoje.